Música Eu não vou filmar a cara de vocês não, só vou filmar vocês cuidando do parque Fazer uma propaganda, publicidade positiva aí, para o Osasco Não, 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 eu estou fazendo uma... Não, isso aqui é uma campanha positiva para o Osasco A gente está fazendo nesse aspecto, eu faço um trabalho ambiental para o Osasco Ai, que legal Independente, assim, eu não sou ligado a nenhum partido É minha mãe, entendeu? Então, eu estou fazendo um trabalho educativo aí, até para a população, está sabendo que está sendo feito para o Osasco Em termos de meio ambiente e tal Eu fiz um trabalho a respeito do Corrego Bussacaba Não sei se puderem estar olhando no YouTube, está lá Corrego Bussacaba da Nascente Após E eu estou juntando um monte de trabalho aí a respeito da questão ambiental para o Osasco Para que continue o trabalho positivo aí, né, para a comunidade como um todo Tá bom? Obrigado, muito trabalho Deixa eu filmar aqui Ah, mas está apagado Não, não interessa, é para mostrar que vocês estão fazendo a parte de vocês aí, tá? Obrigado, hein? Bom trabalho Tchau 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 Pois a água aqui é mais limpinha lá. Ó, aqui é mais limpinha. 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 Ó, aqui é네. Obrigado.